Obviamente que eu não sei quem é você que está assistindo esse vídeo agora e nem a vida que você tem. Mas eu posso te garantir que eu sei de uma coisa sobre você. Existe algo na sua vida que é escasso, muito escasso, e eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando do tempo. Hoje é comum as pessoas não terem tempo para concretizar aquelas metas diárias, semanais, que elas impõem na vida delas. Eu estou falando de falta de tempo para todo mundo, especialmente para quem está se preparando para o concurso público. No dia a dia eu lido com diversas pessoas que sonham em serem aprovadas no concurso público, mas dizem que não estão tendo tempo para estudar. E é com você que eu quero falar nesse vídeo. E é curioso que me diz que não tem tempo para estudar pessoas de realidades diferentes. Tanto aquela pessoa que não precisa trabalhar e que, por sorte, alguém consegue custear os estudos dela e ela só precisa estudar. Mesmo assim, ela não se sente com o tempo para matar todo o conteúdo digital. Assim como a maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, que são aquelas que precisam trabalhar e estudar. É com você que tem uma dupla jornada que eu quero falar agora nesse momento. Eu sei que estruturar os estudos, tendo que trabalhar, cuidar de filho, cuidar da família, parece muitas vezes algo impossível. Algo difícil de lidar todos os dias. Eu sei que não é fácil estudar e trabalhar. Mas será que o problema está realmente no tempo? Na verdade, de certa forma, eu até entendo que o tempo, às vezes, é curto demais. Seria bom se o dia tivesse mais que 24 horas. Mas, curiosamente, a maioria esmagadora dos aprovados em concurso público foram aprovados e, durante a sua preparação, trabalhavam e estudavam. Por que só uma minoria só estudava e a maioria trabalhava e estudava? Porque eles conseguiram, eles aprenderam a lidar com o tempo que eles tinham e aproveitar ele da melhor maneira possível. Claro, eu gostaria que vocês, hoje, de imediato, já conseguissem ter um planejamento de estudos igual a esse que eu estou colocando aqui na tela. Todo dividido, todo estruturado para a realidade que você tem e que, de certa forma, vai levar você para a aprovação. Só que ninguém adquira esse grau de organização da noite para o dia e de imediato. É preciso haver uma evolução da bagunça que é os estudos ali, com falta de tempo, falta de jeito, para chegar nesse ciclo de estudos aqui adequado. Mas nós precisamos começar. A gente precisa começar e ter o primeiro passo. Como a maioria das pessoas são aquelas pessoas que trabalham e estudam, é mais fácil nós partirmos de uma organização dentro dessa realidade. E a realidade de qualquer um, independentemente de quem seja você, vai partir de duas premissas. Primeira delas é você ter consciência de que você precisa ter uma adaptabilidade do estudo à sua vida e à sua rotina e você precisa desenvolver uma técnica de estudos. Que técnica que é essa? Uma técnica que surta o maior resultado possível dentro do menos tempo que você tem. Então, qualquer organização de estudos que você vai desenvolver, você precisa partir de duas coisas. A adaptabilidade e uma boa técnica de estudos. Eu não consigo falar sobre tudo aqui nesse vídeo, mas eu falo quase sobre quase tudo, praticamente tudo, num e-book que eu estou disponibilizando para você gratuitamente no link aqui abaixo. Pode clicar, baixar o e-book, que lá está muito mais detalhado e tem muito mais informações do que eu vou passar nesse vídeo aqui agora. Nesse vídeo eu gostaria de passar todas as informações, mas eu não posso. Eu vou passar uma delas. Eu vou passar uma dica. Uma dica que vai te ajudar muito a melhorar aqui o seu desempenho nos estudos. E melhorar principalmente a falta de tempo que você acha que é o que está te atrapalhando em ser aprovado no concurso público. Você se diz que não tem tempo, eu até acredito. Olha que eu nem te conheço e nem sei qual é a sua vida, mas eu acredito. Mas eu acredito também que se organizar tudo, você vai conseguir extrair o tempo que você acha que não tem, pelo menos parte dele. Se eu te falar que é coisa muito fácil e simples de você conseguir 10 horas a mais na semana, e olha que eu nem sei qual é a vida que você tem, mas eu aposto que a gente consegue encontrar 10 horas a mais de estudos na semana para você. Vamos aqui tentar encontrar 2 horas e meia, 1 quarto disso? Veja, eu tenho certeza que ao longo do seu dia existem alguns momentos ociosos. Pode ser que eles não acontecem de uma só vez e sem picado, ou eles estejam todos de uma vez só. Num consultório, do dentista, na fisioterapia, eu não sei. Que não é todos os dias que isso acontece, mas de vez em quando deve acontecer. Eu sei que você talvez aí vai ter 30 minutos ali esperando ali na sala, mas às vezes isso não acontece. Porque não é todo dia que nós temos uma consulta e que nós temos que ficar esperando na sala de alguém. Mas pode ser que você tenha todos os dias 30 minutos ociosos esperando alguma coisa, mas nem que seja quebrado. 5 minutos num lugar, 10 no outro, 15 no outro. E se a gente trabalhasse de maneira inteligente esse tempo? Você ia falar, pô, mas o que eu posso estudar em 5 minutos? Não estou falando de 5 minutos ociosos, estou falando do somatório de 5 minutos ociosos que você tenha todos os dias. Vamos aqui tentar encontrar 30 minutos do seu dia em que nós possamos estudar, mas considerando a realidade. Qual a realidade? Não é o momento do ápice da sua concentração. Não vai ser um ambiente de estudos limpo. Não vai ser um ambiente de estudos em que você consiga focar e estar ali inteiramente dedicado àquilo. Muitas vezes é um ambiente de estudos que alguém vai estar sentado do seu lado, é um ambiente de estudos que você vai estar em pé, é um ambiente de estudos que a qualquer momento alguém pode te chamar e te interromper. E para isso a gente precisa lidar com essa sua realidade desse momento, que é o momento de espera, que é o momento de espera às vezes um pouco menos silencioso, com aquilo que você pode estudar diante dessas circunstâncias. E aí então vamos encontrar ao longo do dia 30 minutos em que você espera em algum lugar. Nem que seja num ponto de ônibus, nem que seja dentro do ônibus se transportando do trabalho para a sua casa ou de casa para o trabalho, ou na antessala do seu médico, ou mesmo no ambiente de trabalho ali em que você está esperando começar uma reunião, ou durante o seu almoço ali os 10 últimos minutos, 15 últimos minutos, em que você costuma ficar ali ociosa, ocioso ali naquele instante. Esse momento não dá para nós estudarmos uma teoria aprofundada. Não dá para começarmos ali a querer entender algo que você até hoje não entendeu lendo concentrada no seu ambiente de estudos. Nós precisamos aproveitar esse tempo para estudar o que é possível dentro desse ambiente conturbado. E o que eu indico você estudar nesse momento? Você nesse momento seria bom fazer várias coisas, mas eu vou dar uma dica só porque o vídeo não permite dar várias dicas. Quer mais dicas? Baixe o e-book gratuito que aqui eu consigo te passar muito mais informações, o link está aqui embaixo. Mas a dica, resolução de questões, você vai falar, poxa, mas você está dizendo mais do mesmo. Tem um monte de vídeo na internet que vem dizer aqui para eu fazer questões ao longo do dia, na minha correria do dia. Pois bem, se você fizer questões de maneira irracional e bagunçado, sabe esse cronograma de estudos que eu mostrei aqui para você? Você nunca vai chegar nesse grau de organização. Por quê? Porque não é só separar as matérias do que você precisa fazer a hora que você precisa fazer os seus exercícios. Muito mais e muito além. Você precisa ter inteligência estrutural. O que isso quer dizer? Não é só se preocupar em fazer questões, mas quais questões e como você vai fazer essas questões. Nós precisamos, nesses momentos conturbados em que você encontra espaços ali ao longo do seu dia, e nós estamos aqui trabalhando com a meta de 30 minutos por dia, você precisa resolver questões sobre algo que vocês leram não faz tanto tempo, mas que não foi algo que vocês leram naquele dia. Pois bem, a partir disso, que assuntos são importantes para nós resolvermos questões? Vocês precisam ter um plano. Qual que é o plano? O plano é uma exigência do seu concurso. O seu concurso tem as matérias previamente definidas ali no edital, mas a gente sabe que tem dois tipos de matérias que são muito importantes. Quais são? As mais cobradas e as que você mais tem dificuldade. Claro, a gente precisa também equilibrar. Aquelas que você tem dificuldade, vai cair em uma questão, por mais que ela seja importante, ela não é tão importante assim. Mas as matérias que você tem mais dificuldade, vai cair em uma quantidade de questões minimamente razoável, e as matérias que, com dificuldade ou não, serão as mais cobradas no concurso, essas são as matérias que devem ser mais revistas por vocês durante o tempo de preparação para os estudos. Então você precisa escolher esses dois assuntos. O que você mais tem dificuldade, daquilo que é mais cobrado. Juntou esses dois assuntos, você precisa fazer um pente fino. O que desses dois assuntos costumam ser mais cobrados no concurso? Claro, no seu estudo ali concentrado, na sua intimidade privada, você tem mais concentração e mais condições de fazer o pente fino e começar, diante das revisões e também de fazer muito exercício, saber aquilo que é mais cobrado. Aquilo que é mais cobrado, você precisa sempre rever mais. Então você não pode ficar estudando no escuro e ficar aí prestando concurso, estudando de qualquer jeito. Você precisa saber o seu concurso, aquilo que é mais cobrado, aquilo que é menos cobrado, aquilo que tem mais chance de cair. Você fez um pente fino disso, você já tem uns temas que são mais cobrados. Esses momentos ociosos que nós estamos tentando encontrar 30 minutos por dia é o momento de fazer questões desses assuntos mais cobrados. Dentro daquelas duas matérias, quais são elas? Ou mais matérias, mas que você tem mais dificuldade e que são as matérias mais cobradas. E dentro disso são os assuntos mais cobrados dessas matérias. É esses assuntos que vocês precisam fazer um pente fino na resolução de questões ali, quais assuntos vocês precisam. Vou dar para um exemplo. Artigo 5º da Constituição costuma cair com frequência em concurso público. Não sei qual é o concurso público que você vai prestar, qual você quer prestar, mas o artigo 5º costuma chover nas provas. Pois bem, o artigo 5º é um artigo que tem mais de 70 incisos, então, ou seja, ele não cai sempre do mesmo jeito. Mas eu posso garantir que tem aqueles incisos que costumam cair com mais frequência. O inciso 2º, por exemplo, é um deles. E aí você, no seu ambiente de estudos, mais higiênico, no sentido de silêncio, em que você tem mais tempo para se concentrar, e aquele momento em que você consegue estudar sozinho, quieta, você já deve ter percebido, por exemplo, resolvendo questões do artigo 5º, que o inciso 5º, 2º, ele sempre se repete. Qual é a anotação do lado? Considera que o inciso 2º é um inciso que você precisa saber de qual. Ah, mas eu não tenho essa consciência de verificar quais são os assuntos que estão caindo mais, então você está estudando errado. Você precisa planejar não só ter mais tempo, não só encontrar esses pequenos buracos ao longo do seu dia, mas desenvolver um método de estudo em que torne o seu estudo mais racional e menos emotivo. Você precisa não só planejar o que estudar e os dias que você tem que estudar, mas você precisa planejar quais assuntos você precisa ver com mais frequência e quais assuntos você precisa rever com mais frequência a partir da realidade do seu concurso. Isso como é que a gente descobre? Resolução de questões. Quanto mais questões a gente faz, mais a gente começa a conhecer e perceber aquilo que é mais cobrado. Aquilo que é mais cobrado é aquele assunto que você vai resolver questões nos buracos ao longo do seu dia, naqueles momentos de espera. Essa é uma filigrama de dica diante das várias dicas que eu tenho para passar para vocês, mas que eu não consigo entregar nesse vídeo, que eu consegui entregar até com uma certa profundidade maior nesse book, cujo link que eu já falei para vocês está aqui disponível. Baixe esse book e vocês vão conseguir entender como é que é planejar os estudos e ter uma eficiência maior no seu planejamento de estudos quando você tem uma dupla jornada. Você precisa trabalhar e estudar e o tempo começa a ser mais escasso do que ele deveria ser para você. O estudo precisa ser inteligente, precisa ser planejado, mas se você tentar fazer isso sozinho, eu sei que você vai se embananar, vai ter muita dificuldade, por isso que eu e toda a equipe aqui estamos à disposição de vocês para ajudar. Como é que nós fazemos isso? De diversas formas, por meio de um vídeo como esse, ou então por meio de material escrito como esse, cujo link está aqui que a gente entrega gratuitamente para vocês. Perfeito? Me despeço, até o próximo vídeo e bons estudos. Me despeço, até o próximo vídeo.